Se um dia alguém pergunta por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ouvas minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Ouvas minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Não quiser Ouvas minhas preces Se o teu coração Não quiser